Acabou de passar um tornado aqui em Porto de Galinhas, velho. Olha o estrago, meu irmão. Olha o que fez com as cadeiras, guarda-sol. Entendeu? A cabine do jangadeiro voou tudo, meu irmão. Voou tudo. Voou tudo da cabine do jangadeiro, velho. Entendeu? Olha as bancas. Olha as bancas como é que tá. Olha aí, ó. O tornado acabou com a pré de Porto de Galinhas, velho. Olha só. Olha o restaurante aqui, ó. Quebrou tudo, meu irmão. Olha só aqui, ó. Olha o que ele fez. Olha o estrago da vitania. Olha o estrago. Olha aí, ó. Voou tudo, voou tudo. Olha pra só. Caiu essas coisas todinha, tava pendurado, ó. Tudo isso tava pendurado, caiu, ó. Entendeu? Olha só, gente. Olha só, guarda-sol aqui, ó. Tá aí, ó. A Catedral de Jang...